Fala família Bioexplica! Professor Marcos Enes, o monstrão da química aqui no Bioexplica mais uma vez com vocês e hoje eu trago o seguinte questionamento. Quando a gente quer determinar a idade de uma múmia, o que a gente faz? Nós procuramos isótopos de carbono 14 dentro daquela múmia e aí eu vou fazer uma datação por carbono 14. Por quê? Porque a meia-vida do carbono 14 tem aproximadamente 5.730 anos, ou seja, a massa de carbono 14 nessa múmia, nesse corpo, demora 5.730 anos pra se decair a metade. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Isoátomos! Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre átomos que possuem pelo menos uma grandeza atômica em comum. São quatro casos. Nós temos os isótopos, isóbaros, isoeletrônicos e os isótonos. Beleza? Se liga só! Então eu tenho aqui só uma definição inicial. Vou deixar você pintar daqui a pouco. Calma! Então, isoátomos são espécies químicas, são elementos químicos, que possuem pelo menos uma grandeza em atômico. Arquinhos podem ter duas, três? Podem! Pode haver mais de uma grandeza atômica em comum ao mesmo tempo. Beleza? Então eu tenho aqui. São espécies que possuem pelo menos uma grandeza atômica em comum. Beleza? Show de bola? Então, o primeiro exemplo aqui. Eu tenho o carbono 12 e o carbono 14. Primeiro, pro carbono 12. Você já sabe, foi lá na tabela periódica, aí você viu o carbono representado dessa maneira. Seis embaixo, doze em cima. Beleza? Então, o número de massa do carbono vale quanto? Vale pra esse carbono aqui, o doze. Doze. Número de prótons. Seis. Número atômico. Sempre igual ao número de prótons. Seis também. Número de elétrons não tem carga. Seis. Número de nêutrons. Você se lembra? Número de massa é próton mais nêutron. Então, se massa é próton mais nêutron, fazendo aqui um algebrismozinho rápido, eu tenho o número de prótons. Bum! E eu tenho o número de massa. Beleza? Quero descobrir o número de nêutrons. O que eu faço? Isolo o número de nêutrons. Então, N vai ser igual a A menos P. Beleza? O número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Então, doze menos seis. Doze menos seis, né? O número de massa menos o número de prótons. Vai me dar um total de seis nêutrons. Beleza. Tá aí. Carbono doze. Agora, para o carbono catorze. Se liga. Número de massa, em vez de ser doze, o número de massa dele é catorze. Então, peraí. A igual a catorze. P igual a seis, já que estamos falando do carbono. Z, número atômico. Seis também. E igual a seis. E o número de nêutrons. Quatorze menos seis, quanto é que dá? Dá oito. Então, ele tem oito nêutrons. Calma aí. Quais são as grandezas atômicas que eu tenho em comum? Eu tenho várias grandezas em comum. Se liga. A massa é igual? Não. A massa é diferente. O número de prótons é igual? Sim. Se o número de prótons é igual, nós vamos classificar esses dois átomos de carbono como isótopos. Se o número de elétrons é igual, nós vamos classificar esses dois como isoeletrônicos. O número de nêutrons é igual? Não. Então, nós vamos classificar por enquanto. Então, vamos aos quatro casos de isóatomos. Mas antes, vou deixar você printar rapidinho. Vai lá. Printou? Show de bola. Partiu. Bora lá. Isoátomos. Se liga só. São quatro casos. E ó, todo nome vai ter uma dica na própria palavra sobre qual é a relação. Se liga só. Primeiro, isotopôs. Olha a dica aqui. Isotopôs é quando você tem o mesmo número de prótons. Olha lá. Isotopô, mesmo número de prótons. Show de bola? Está aí. Está cada um para você. Então, espécies que são isotópicas, que são isótopos, têm o mesmo número de prótons. Beleza. Isobaros. Deixa eu até dar uma reforçada nesse A aqui. A de quê? Isobaros A. Te remete ao quê? Massa atômica, número de massa. Então, são espécies que têm o mesmo número de massa. Perfeito? Depois, isótonos. Olha o N aqui, chamando você. Isótonos são espécies que possuem o mesmo número de quê? De neutrons. Beleza? E isoeletrônicos. Cara, acolhe o tamanho dessa dica, né, cara? Isoeletron, eletron, micôs. Então, isoeletrônicos são espécies que possuem o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Está aí, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Show de bola? Maravilha. Então, nós temos aqui. Vamos começar pelos isótopos. Pessoal, eu tenho aqui flúor de massa 19 e flúor de massa 18. Galera, nós nunca teremos assim, ah, um carbono isótopo do flúor. Um nitrogênio isótopo de um ferro. Isso não existe, galera. Isótopos são sempre do mesmo elemento químico. Eles vão diferir no quê? No número de nêutrons que possuem no núcleo. E, claro, isso vai ser refletido na estabilidade desse elemento. Nós vamos ver na radioatividade que núcleos que são mais densos, mais pesados, tendem a ser mais instáveis. Ou seja, tendem a sofrer reações de decaimento com maior facilidade. Tudo bem? Então, flúor 19 e flúor 18 são dois isótopos, porque o número atômico deles é igual. O número de prótons dos dois, o P ou o número atômico, é igual a 9. Só que, quando a gente observa o flúor 19 e o flúor 18, o flúor 19 vai possuir um número de nêutrons igual a... Lembra como é que se calcula o número de nêutrons? Número de massa menos o número de prótons. Marquinhos, não lembro. Galera, vocês se lembram que A é igual a P mais N. Então, se A é igual a P mais N, de novo, N é igual a A menos P. Opa, se N é igual a A menos P, A, número de massa 19 menos 9, dá o equivalente a 10 nêutrons. Beleza? Agora, para o flúor 18, o número de nêutrons é igual a quanto? 18 menos 9, quanto é que dá? Dá exatamente 1 a menos do número de nêutrons aqui, está 9. Então, eles diferem no número de nêutrons que possuem no núcleo. Enquanto o flúor 19 tem 10 nêutrons, o flúor 18 tem 9 nêutrons. Show de bola? Show de bola, maravilha. Logo, eles vão ter propriedades químicas diferentes. Um é radioativo, o flúor 18, e o outro não, o flúor 19. Tanto que o flúor 18 é usado para exames de cintilografia. Beleza? Bom, então eu tenho aqui isóbaros partiu. A ou a ou a é para o mesmo número de massa. Isóbaros são espécies químicas que possuem o mesmo número de massa. Então, eu tenho carbono 14 e nitrogênio 14. No que é que eles têm em comum? Um número de massa 14. Então, isóbaros, espécies químicas que possuem o mesmo número de massa. Fechou? Legal. Vamos para o próximo. Isotonos, mesmo número de nêutrons. Se liga. Cálcio e potássio. Cálcio tem número de massa 40, número atômico 20. Potássio, número de massa 39. Número atômico 19. Pessoal, 40 menos 20, quanto é que dá? Dá 20. 39 menos 19, quanto é que dá? Dá 20 também. Então, o número de nêutrons para ambos é igual a 20. Por isso, vamos classificá-los como isótonos. Tanto o potássio quanto o cálcio, ambos possuem 20 nêutrons. Logo, são isótonos. Espécies que possuem o mesmo número de nêutrons. Fechou? Beleza. Agora, oxigênio 2 menos e sódio mais. Marquinhos, eu posso ter um ânion e um cátion com uma relação de isoátomos? Posso sim. Apesar do nome ser isoátomos, esse tipo de relação vai para íons também. Beleza? Então, eu tenho aqui oxigênio 2 menos e sódio mais. Número de elétrons. Posso representar por um ezinho negativo aqui também. Beleza? Número de elétrons do sódio. O número atômico dele é 11. Então, ele tinha 11 elétrons. E já que a carga dele é positiva, é sinal de que ele perdeu 1 elétron. Então, o número de elétrons aqui é igual a 10. Beleza? Agora, já para o oxigênio, o número de carga aqui é 2 menos. O número atômico é 8. Então, é sinal de que ele tinha 8 elétrons. Carga 2 menos indica o quê? Que ele ganhou 2 elétrons para poder ficar com 10. Então, aqui, o número de elétrons dele também é 10. Tranquilo? Então, número de elétrons igual a relação de isoeletrônicos. Show de bola? Maravilha. Então, aquele momentinho esperto para você printar o seu quadro. Vai lá. Printou? Beleza? Agora, vamos tocar no seguinte assunto. Eu sei que quando você vai lá na tabela periódica e vê a massa do cloro, por exemplo, como 35.5, você acha meio estranho. Porque, poxa Marquinhos, você me falou que a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Perfeito. A massa se concentra no núcleo do átomo. Beleza. Então, se a massa do cloro é 35,5, isso é sinal de que ele tem, sei lá, 17 prótons, porque o número atômico dele é 17. E, pô, 18,5 nêutrons, isso faz sentido, gente. Eu tenho 18 nêutrons e meio. Não. Então, o lance é o seguinte. Esse 35,5 da massa do cloro, na verdade, não é a massa atômica do cloro. É a massa atômica média. Ou seja, é uma média ponderada das massas dos isótopos do cloro. Por exemplo, aqui no flúor, eu tenho o isótopo 19 e o isótopo 18 do flúor. Eu tenho dois isótopos. No caso do cloro, nós temos dois isótopos também. Eu tenho o cloro de massa 37 e o cloro de massa 35. O de 35 tem a abundância isotópica de 75%. E o de massa 37 tem a abundância isotópica de 75%. Como é que eu calculo, então, essa massa? Se liga que no próximo quadro eu vou te mostrar. Partiu. Composição isotópica, galera, vamos lá. Seguinte, para determinar a massa atômica média, eu preciso saber da composição isotópica. Como assim? No caso do carbono 12, a gente tem não só o isótopo 12 do carbono. Eu tenho o carbono 12 e o carbono 14. Então, a gente tem dois isótopos desse mesmo elemento. Beleza? Então, a massa, na verdade, vai ser uma média ponderada onde o fator de ponderamento é o percentual de cada um desses isótopos. Como assim, Marquinhos Boiei? Se liga só. Vem com o mostrão. Olha só. Aqui é o seguinte. Massa atômica e composição isotópica. No caso do cloro, como eu já havia comentado com você, nós temos dois isótopos. O isótopo de massa 35 e o isótopo de massa 37. É importante saber a abundância de cada um deles dois. O cloro 35 está presente na natureza em 75%. Já o cloro 37 está presente em 25%. Logo, se eu sei o percentual dos dois, como é que eu vou calcular a massa média desse cara? Então, eu tenho que fazer uma média ponderada. Não é simplesmente somar os dois e dividir por dois. Não. Eu faria uma média simples e não uma média ponderada. Isso é uma média ponderada quando você considera os percentuais. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? A massa atômica média de um elemento químico vai ser a massa de um dos isótopos vezes o percentual dele. Mais a massa de outro dos isótopos vezes o percentual dele. Ah, Marquinhos, e se fossem quatro componentes, quatro isótopos nesse elemento químico? Eu faria massa do primeiro, percentual do primeiro. Mais massa do segundo vezes percentual do segundo. Mais a massa do terceiro vezes percentual do terceiro. Mais a massa do quarto vezes o percentual do quarto. Então, para N constituintes, para N isótopos, de A1 até AN. Show de bola? Sempre multiplicado pelo seu respectivo percentual. Beleza? Então, eu divido tudo isso pela soma dos percentuais. O percentual 1 mais o percentual 2. Que, geralmente, vão ter que dar 100, caso você faça esses percentuais de 0 a 100. Ou vai ter que dar 1, caso você faça esses percentuais com 0 vírgula. Tipo, 20% 0,2, 80% 0,8. 0,2 mais 0,8 dá 1. Sacou? Então, aí depende. Vamos trabalhar com casas de 1 a 100. Legal? Vamos lá. Então, composição isotópica para o cloro. Nós temos dois isótopos. 35 com 75% na natureza e o 37 com 25%. Vamos calcular a massa média, então? Então, o A médio vai ser igual a percentual do primeiro cloro vezes a massa do primeiro cloro. Qual dos dois você quer primeiro? Vamos botar o 35? Tanto faz a ordem. Então, vou colocar a massa do 35. 35 para o elemento cloro vai ser 2.625. Mais... Agora, eu faço 37 vezes 25. Vai dar 925. 925 sobre 75 mais 25 vai dar 100. Isso aqui em cima, essa soma, 2.625 mais 925 dá 3.550. Opa! Se liga, hein? Então, o número de massa médio do cloro é igual a quanto? 3.550 dividido por 100, eu ando duas vírgulas para cá, 35.5. Se eu estiver falando de um átomo de cloro só, quanto vai ser essa massa média? 35.5 unidades de massa atômica. Fala sério. Difícil? Muito fácil, né? Vou deixar você printar. Mete bronca. Show! Extra! Pula na cadeira aí, cara. Te assustei? Eu sei que você ficou com a pulga atrás da orelha quando eu falei para você sobre decaimento de carbono 14, quando eu falei de meia-vida, não ficou? Então, se liga só nesse bizu aqui. O carbono 14 tem a propriedade de se decair, ou seja, ele sofre decaimento beta e se transforma em um átomo de nitrogênio. Está curioso? Vai para a aula de radioatividade. Eu vou te explicar isso bonitinho lá. Então, o carbono 14 tem uma meia-vida de 5.730 anos. Ou seja, o que é essa meia-vida? É o tempo que o elemento carbono 14 demora para que sua massa do carbono 14, que a gente faz a datação isotópica, a datação radioativa. Ah, como é que eu vejo a idade de uma múmia? Eu não chego e pego a identidade da múmia no bolso dela e pergunto quantos anos ela tem e vejo quantos anos ela tem. Não é assim. É por datação com carbono 14. Claro. Ah, se eu quiser saber a idade de um fóssil. Um fóssil? Então, eu vou precisar de um elemento químico que tenha uma vida muito maior, uma meia-vida muito maior do que simplesmente 5.700 anos. Beleza? Então, eu vou lá e vou ver qual percentual, em relação ao percentual inicial, que eu tenho. Como assim, Marquinhos? Vem com o mostrão. Olha só. Primeiro, vamos supor que eu tenha uma massa aqui qualquer, um percentual de 100% dessa massa de carbono 14. Então, o inicial aqui é o carbono 14. E o verdinho que vai aparecendo é o subproduto desse decaimento. Beleza? Então, percentual inicial é de 100%. Legal. Então, um cara acabou morrendo no Egito Antigo e aí a gente foi mumificar esse camarada. Beleza? Então, mumifiquei. A partir daquele instante que ele foi mumificado, que ele morreu e foi mumificado, eu tenho 100% de carbono 14. Só que, como o cara morreu, não tem mais nenhuma reação metabólica, não tem mais nada acontecendo naquele organismo. Vai rolar só decomposição. E aí, o carbono 14 vai começar só a se decompor. Eu não vou mais ter uma taxa constante, sacou? Então, inicialmente eu tinha 100% de carbono 14 nesse cara. Quando se passa uma meia-vida, eu vou colocar aqui em cima, MV de meia-vida, beleza? Passou-se a primeira meia-vida, ou seja, 5.730 anos depois desse cara ter sido embalsamado, o que vai acontecer? A massa de carbono 14, o percentual de carbono 14 em massa, que era de 100%, vai decair para 50%. Ou seja, aqui nessa segunda parte, após o decaimento, eu tenho 50% de carbono 14 e 50% do produto do decaimento. A minha massa de carbono 14 é 50%, ou seja, é metade da massa inicial. Isto é, daqui para cá, galera, o que aconteceu? A gente dividiu por dois. A gente fez com que a massa de carbono 14 decaísse na metade. Beleza? Depois, mais 5.730 anos. Então, o tempo, quando aquela múmia está lá, é equivalente a quanto? 11.460 anos. Então, do preparo daquela múmia até o momento em que ela foi descoberta e analisada, passaram-se 11.460 anos. Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. ...